Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade na terra, como és nos céus, dai-nos o pão de cada dia e perdoa as nossas dívidas, como nós perdoamos, como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre, sempre. Amém! Amém! Amém!